Salve, salve, molecada do meu canal! Olha nós aí, ó, rolezinho, né, turma do KM Depois da oração aí, né, do Eterno Nino Olha ele, aí, aí E aí, Luciano, manda um salve aí, meu irmão É, nós, moleque E aí, Triton, meu irmão E aí, moleque E aí É isso aí, molecada Olha aí, sorri pra câmera aí, gay Tu vai passar no YouTube É pra rir, porra Sorria pra câmera Alô, que menor, cabeceira do chumeiro É isso aí É isso aí Alô, Aline Alô, Aline No feijão que tá chegando aí Eu, Rodrigo, Alan Vitor Os meninos aqui da turma do KM Ei, e ele não fala não É nos vídeos não, hein É ou não é? Só falta embreagem Aê, Titor, isso é uma mocha na turma do YouTube Tá, bevíssima Tá, bevíssima Tá, bevíssima Mãe É isso aí, vamos fechando esse vídeo aí, porque eu já tô sem empreado aí. Valeu, molecada!